Bem-vindos ao podcast Independente Químico. Aqui o nosso papo é sobre saúde mental, sobre dependência química e especialmente sobre recuperação. Hoje estamos aqui no episódio 2 com um convidado muito especial. Foi tenista profissional, chegou entre os 100 melhores do mundo. Se você não viu ele jogando, você provavelmente ouviu ele comentando. Ele foi comentarista da Sport TV por mais de 20 anos, criou alguns apelidos famosos, o Leão da Montanha, o Touro Miura. É um prazer estar com você aqui da Acio Campos. Seja muito bem-vindo. Marcelo, a satisfação é toda minha. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. Temos um amigo em comum, que é uma pessoa muito querida, que é o Clihal, que é um dos maiores jogadores desse país indiscutivelmente. Ele joga a fílice. Joga, ele corre atrás da bola. Eu fui generoso, eu fui generoso. Ele é esforçado. Adoro ele, gente boa. E, enfim, através dele nós detectamos que somos companheiros, que somos portadores de uma mesma doença. E eu achei muito legal a sua maneira de abordar o tema. Eu sempre gosto muito de gente que pratica o 12º passo. No caso dos 12 passos de DNA, de narcóticos anônimos, é aquele passo de levar a mensagem a um companheiro que ainda sofre nas garras da adicção ativa. Então, o nome que você deu também eu achei fantástico. É o Independente Químico. Estamos juntos. É, porque a gente, a doença não tem cura, a doença a gente vai carregar pela vida, mas a gente pode ter uma vida perfeitamente normal. A gente tem que se controlar. Lógico, controlar a doença, é. Então, por isso, o Independente. A gente não deixou de ter a doença, mas a gente pode levar uma vida perfeita. É evito, são os evitos, né, Marcelo? É importante entender que ninguém é alcoólico. Ninguém é... Ninguém nasce alcoólatra, né, alcoólico. É, o cara é... Nós somos adictos, é uma doença da personalidade. É compulsão, obsessão e egocentrismo. Essa é a doença. E aí, a substância psicoativa, seja ela o álcool, a droga, o jogo, corrida de cavalo, sexo, tudo isso, é desencadeado em algum momento da vida, porque a doença é progressiva, incurável e fatal. Então, nós temos essa tendência para se potencializando com substância psicoativa. Num momento de dificuldade na vida, a gente procura um prazer imediato, né, ou amenizar o problema usando essa carapuça, que, na verdade, para mim, se tornou o pior problema que eu já tive. Então, em vez de amenizar o meu problema, eu criei o pior. É, muito pior. Eu queria começar do início. Eu queria saber como foi a sua infância e como você começou no tênis. Eu comecei a jogar desde muito cedo, né? Minha família, tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe, jogava tênis, né? Eu nasci em Piracicaba, vim para São Paulo muito cedo, com dois anos. A família do meu pai é de Piracicaba e a minha mãe aqui de São Paulo. Mas jogavam como hobby? Como hobby, é. Jogavam amadoristicamente. E aí, no tênis clube paulista, na cidade aqui de São Paulo, na climação, já sempre ia com o meu pai. Enfim, a minha família dos dois lados jogava, né? E o meu pai, como eu tinha 10 anos, ele faleceu de câncer por 33 anos. E ali, certamente, foi um acelerador da adicção. É isso que... Era nisso que eu queria chegar. Queria entender se teve algum acontecimento. porque a sua família é uma família bacana, né? Te ajudaram agora na sua recuperação. Filha sabedora. Sim, sim. O que acontece é que nessa fase de... Na verdade, eu nasci adicão. Meus dois tios, irmãos do meu pai, vieram a óbito pela doença. Eu tenho alguns tios. Então, ela é uma doença genética. Sim, tem um fator genético. Sim, eu fui aprender da doença. Eu fiquei internado oito meses. Eu fiquei muito mal, né? Eu cheguei no fundo da fossa, né? Porque o fundo do poço tem água. E aonde eu fui, não tinha água. Tinha uma substância horrível, fedorena. Então, eu, graças a Deus, tive o que nós, adictos em recuperação, chamamos do despertar espiritual, né? Que é fazer o primeiro passo, que é a admissão. Admito que sou impotente perante substâncias psicoativas e acabou. Não tem negócio. Mas isso foi recente, né? Isso foi, do quê? Dois anos atrás? Faz um pouco mais, né? Porque a doença, como eu disse, ela é progressiva. Então, depois que eu fui para a televisão, não. E eu caí mesmo no álcool. O álcool foi o meu grande parceiro inimigo, né? Então, nos últimos dez anos da minha vida, hoje, depois de ter feito um quarto passo minucioso, que é fazer um inventário destemido e verdadeiro de cada um, que eu pude entender o quão progressiva a doença foi. Como é que é o quarto passo? O quarto passo é fizermos um inventário profundo e destemido de nós mesmos. Você escreve. E daí escreve. É, eu passei por isso também. E daí tem a parte de se desculpar. É o quarto também? Não, não. O quarto passo você faz no inventário, aí você lê inteirinho, 80 folhas ou 100 folhas, e aí você lê com o seu padrinho, padrinho da Irmandade, e aí você põe fogo. E ali você... É, ali é a primeira vez que você realmente olha para dentro de si mesmo. E ele ajuda muito num primeiro passo completo. Porque não existe tratamento, irmão, sem o primeiro passo, que é o seguinte. Admitimos que éramos impotentes perante nossas adicções e nossas vidas tinham se tornado ingovernadas. Então, isso aí é admissão. Eu admito que eu sou doente e me rendo à doença. Vou perder dela todas as vezes. Então, não começo. Esse, na minha opinião, e queria saber a sua, esse é o primeiro e o mais difícil dos passos, e o mais importante deles? É o que pega. É o que pega. Porque eu nunca perdi, me rendo, não negocio, não minimizo e não nego. Porque o antônimo da adicção é a negação e a minimização. Ah, não, de vez em quando, só um golinho. Não tem acordo, irmão. Eu sou alérgico à substância psicoativa. Não posso dar o primeiro gole. E, para isso acontecer, é necessário que haja um despertar espiritual. Entendeu? E esse despertar espiritual já começa no segundo passo, que viemos acreditar que um poder maior que eu me traria de volta à sanidade. Porque a adicção me levou à total insanidade. A substância psicoativa quase destruiu o meu cérebro. Ela me levou à insanidade. me levou à esquizofrenia. Eu tive um trabalho muito minucioso para recuperar todas as minhas funções. Você passou? Você tem esquizofrenia? Você desenvolveu por causa do... Por excesso de substância alcoólica. Sim. E aí... Desculpe. Eu tomei muito recerto. E muita... Muita espiritualidade, Marcelo. Eu entreguei o segundo passo. Eu passei a acreditar num poder maior que eu. Porque eu, como bom adicto, sou egocêntrico. O mundo gira em torno de mim. E a substância, ela te afasta completamente da espiritualidade. E quando você está longe de espiritualidade, você está próximo de acreditar que você é o asco-rei. E quando... Perdão. Chega o terceiro passo. É o... Decidimos entregar minhas vidas... Decidi entregar minha vida e minhas vontades na mão de um poder superior como cada um compreende e entende. Eu entreguei na vida do meu PS. É um poder superior. Não é religiosidade. É espiritualidade. Pode ser um lápis. Pode ser Deus. Pode ser um... Um macaco. Pode ser o que quer que seja. Você, antes disso, você era religioso. Eu queria voltar um pouquinho. Você, quando perdeu o seu pai, você tinha 10 anos. Foi na idade que você estava no jogo. Ali, na verdade, assim, eu não fiquei adicto por causa disso. Eu sempre fui adicto e aquilo acelerou uma característica muito grande da adicção, que é a rebeldia. Então, adicto... Você acredita que você nasceu adicto, que a gente nasce adicto? Nasce adicto, sim. E pode desenvolver ou não? Você desenvolve... Você tem uma probabilidade muito maior de se envolver, porque a possibilidade de alguém extremamente compulsivo, obsessivo e egocêntrico em algum percalço grande da vida, você entrar em compulsão, obsessão e egocentrismo para amenizar a dor através da substância psicoativa, ela é muito grande. que idade você começou a beber? Cara, eu nunca fui de beber. Na verdade, eu descobri que eu não fui de beber. Entendeu? Eu, até os 30 anos, eu não bebia. Enquanto eu jogava. Porque eu estava imaginando que a pressão de jogar talvez tivesse tido influência. Nada disso? Nada disso. Você jogou até que idade? Porque eu ganhei até os 28, 29 anos. Aí eu já entrei na televisão. Aí eu... A televisão é uma vida mais desregrada. A televisão não tem culpa nenhuma, mas, obviamente, é algo que aguça demais o seu ego. Sim, imagino que sim. Você está na televisão, você cresce mais ainda, trabalho árduo. E aí eu, como boadinho, falava, ah, trabalhei demais, vou beber. Ou não trabalhei, vou comemorar. Ou estou triste, vou beber. E aí, quando você não vê, você vai negando. Até cair. Mas você, em algum momento, você bebeu com doses normais? Sim. Porque é progressivo, né? Que momento? Com uns 30 anos, você saía para tomar, fazer um happy hour depois do... Na boa. Na boa. Numa boa. E ela foi... A quantidade foi aumentando de uma maneira rápida? No começo, ela não é rápida. Mas o adicto, ele tem a característica da negação, ou da minimização. Ah, não, só um pouquinho. Eu paro quando eu quiser. Tem amigo meu que fala assim, não, eu bebo de vez em quando, quatro vezes por semana. Há 50 anos, né? Quatro vezes por semana e de vez em sempre. Há 50 anos. Essa é uma lenda. Eu não bebia todo dia, mas quando eu começava, eu não parava mais. E sou, sou um alcoólatra, usei outras drogas também, mas digo e repito, acho que a bebida é a mãe de todas as drogas. E não bebia todo dia. E foi o álcool, acho que o álcool é que nos tira o freio, que nos permite experimentar outras drogas. O Nasi, na entrevista do primeiro capítulo, ele falou, eu acho que a maconha é a porta de entrada por causa da bandidagem, por ser ilegal. Eu entendo esse ponto de vista, respeito, mas eu acho que é a bebida. Eu também. Eu acho que a maconha faz um mal maravilhoso para quem quer ficar com esquizofrenia. Esse negócio de que é uma plantinha, isso é uma puta conversa morna. Maconha é droga. Maconha é droga. É químico, é droga. Você não fica doido, certo? Porque você não mexeu em sangue. Então, mais uma vez, eu fumava maconha. Agora, eu não fico com você. Ah, senhor, eu vou te pedir licença. Eu vou abrir a porta para os cachorros. Pode abrir. Sobe com ele, por favor. Eu aprendi a editar, eu vou poder tirar essa introdução, mas queria voltar à maconha. A maconha, ela tem esse lado de causar de esquizofrenia? E ela... É porque eu fiquei internado com viciados em maconha. Maconha. Moleque de 20 anos confundindo passarinho com desculpa a dor. Entendeu? Esquizofrenia. Qual clínica você ficou? Fiquei na clínica Maia. Maia, conhecida, né? Tem que falar que maconha é... É o seguinte, meu. A droga é uma substância psicoativa. Se ela é ativa, ela relaxa ou ela acelera? Ela acelera. Ela fala, eu vou fumar um beck para relaxar. Eu falei, não, é psicoativa. Ativa. Não relaxa coisa nenhuma. Aí você bebe, acelera. Fuma maconha, acelera. Cheira, acelera. E chega uma hora e fala assim, eu, brother, como é que faz? E daí toma o Rivotril para dormir. Isso. Aí pisa no freio junto com o acelerador. Isso. Aí vem o farmáquio dependente também, porque a doença não é a droga. A doença é a personalidade. O possível, o obsessivo e é você. A droga é a cereja do bolo. É onde você cai. Você, nos anos de esporte TV, você, então, ali começando a beber mais assiduamente, você conseguia levar o trabalho numa boa ou a bebida começou a te atrapalhar? Chegou uma hora que começou a me atrapalhar, que é o seguinte, existem duas circunstâncias. Uma, quando você está sob o uso, sob o efeito. e a outra é quando você está em uso, certo? Que é a diferença de estar bêbado e estar de ressaco. Irmão, é o seguinte, perdão, uma gota de álcool demora três meses para sair do seu cérebro, entendeu? Três meses. No caso, não adianta ir na sauna, suar, que aquilo que sai é água. O álcool, ele vai para a corrente, se armazena na corrente do cérebro e fica três meses no seu corpo. Até que os três primeiros meses de tratamento, o cara não faz nada. Ele precisa fazer o corpo expelir a substância para acabar com a compulsão, que é fisiológica. Dali para frente, você vai tratar a alma, que é a obsessão. Entendeu? Então, esse golinho aí é três meses no corpo. Não adianta ir na sauna. Eu jogar 20 tênis e achar que está saindo, está saindo água. Estou falando para o cara não beber. Quer beber, bebe. Aliás, é o seguinte, quer beber, problema seu. Quer parar de beber, problema nosso. Pode me ligar, pode contar comigo. Mas se quiser beber, fica à vontade. Eu não virei Deus. Entendeu? Mas hoje, eu sou, infelizmente, um experto em substância psicoativa. Então, a maconha faz bem nada. maconha destrói. Maconha é um aguçador de Alzheimer. Maconha é um... Hoje em dia, esse THC aí que os caras plantam em casa, ele é 30%, 40% mais forte. Destrói o cérebro. Vem falar que faz bem. Ela tira a motivação. Uma pessoa difícil você fazer alguma coisa, ser prestativo, ser útil. E ela, em adolescentes, em pessoas com o cérebro e informação, ali até os 20 anos, ela é mais grave ainda. Ela causa lesões, ela é mais nociva. E eu conheço, tenho amigos que ficaram lerdos por causa do enorme consumo de maconha ao longo da adolescência. e ficaram lerdos. E leva ao insolamento. Outra coisa que é característica de maconheiro, maconheiro para tudo no meio. O cara vai, sai no meio, vai para a outra, vai para a outra. Você não acha que não dá para estender isso para dependente? A coisa de procrastinar é uma coisa meio de dependente. Hoje em dia, eu tenho pavor de procrastinar as coisas. Eu vi um depoimento seu. Eu brigo com isso. Eu vi um depoimento seu. Eu não sei se foi no podcast de tênis Brasil que você falando que agora faz plano de até 24 horas para fazer. E eu acho isso perfeito. Eu sou parecido com você nesse sentido. Eu sigo a risco dos dois passos. Eu me trato o dia inteiro. Todo dia. Todo dia. Voltando à época da Esporte TV, você que estava passando da conta nessa época, teus amigos, sua família percebiam, você bebia sozinho? Sim. Eu bebia sozinho, separado, em dois, em três de manhã, no fim, você bebe o dia inteiro. E outra coisa, você vai ficando agressivo e vai colecionando o BO. Você vai colecionando o BO e algumas vezes você lembra e tem o remorso. E muitas delas, para encobrir o remorso, você fala, não, foi nada. Você fez um pouco da BO na festa. O álcool, ele te deixa agressivo. Inevitavelmente, você aumenta o tom de voz, você perde a paciência. Fora aquelas entradas no WhatsApp que você fala um monte de desaforo com um monte de gente e depois fala, putz, o que eu fiz? Entendeu? Então, basicamente, eu só me perdoei quando eu vi que era uma doença. Não é um vício. O que é pior? A ressaca física ou a ressaca moral? Ah, é um combo. É tudo festa do demônio. A ressaca moral, é uma desgraça, não é? É, as duas são uma desgraça. É horrível. Peraí que sumiu aqui. Ah, voltou. Voltou. Você, sabe o mecanismo que eu criei na minha loucura, no auge da loucura, que eu entrava o Facebook, o WhatsApp e mandava? Eu apagava, doido, para não ter risco de eu ver no dia seguinte e ter menos ressaca moral. Então, eu mandava no dia seguinte. Eu sabia que eu tinha escrito bobagem, que eu tinha feito merda, mas eu não sabia o tamanho, para quem, para... Eu estava no grupo de WhatsApp, magoei um monte de gente, mas eu fiz o sétimo e o oitavo passo que é a retratação, pedir perdão a muita gente. Como é que te receberam? Cara, 95% de sim. Foram generosos? Você vai lá e fala, meu irmão, desculpa, eu sou doente, estou te pedindo perdão, me internei, admito que eu tenho uma doença. Estou aqui até pedindo para você humildemente me perdoar. Estou fazendo a minha parte. Se você não conseguir perdoar, aí eu não posso fazer mais nada. Ninguém quis nascer. As pessoas ainda te recebem bem? Hoje em dia, você abrindo... Hoje em dia, todo mundo sabe da sua doença? Sim. Falei na Folha de São Paulo. Você falou na Folha, você falou no podcast. E as pessoas têm sido generosas com você? Porque eu quebrei o anonimato por eu ser uma pessoa relativamente pública. Eu acho que eu posso, se eu puder salvar uma pessoa ou sensibilizar alguém que vai nos ver aí, vai falar assim, pô, meu primo, pô, meu cunhado, eu, certo? Se eu conseguir fazer esse cara, olhar para dentro dele, mesmo, e entender que ele tem uma doença que precisa ser tratado, senão ele vai morrer, porque a doença é fatal, é morte. É isso. Não tem... É... Cadeia, caixão ou cemitério. Entendeu? Você acha que alguém poderia ter te feito despertar antes, ter parado, parar antes, antes do folho do poço? Não ouvia ninguém, não ouvia ninguém. cabeça fechada, o adicto fecha a cabeça. Enquanto você não abrir a cabeça e olhar para dentro de você mesmo, passar a mudar seus dogmas, entender sua criação, entender o que é a doença, ler a literatura, fazer parte da irmandade, ter compaixão pelos outros, transformar ressentimento em aceitação, transformar ódio em amor e transformar medo em fé, não tem jeito. Entendeu? Então, hoje, eu sou o cara que eu tenho a mente muito mais aberta. Antigamente, eu tinha uma velha opinião formada sobre tudo, era assim, eu era super macho, super legal e achava que era humilde, que era a minha... A minha maior loucura era achar que eu era humilde quando eu era muito arrogante. Trabalho muito nisso, não é que eu fiquei, porque eu, como um mero adicto, eu busco a perfeição, eu busco o progresso. Entendeu? Mas eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era, muito mais tranquila. Eu frequento a sala, me trago, semanalmente eu vou na sala, me tratar com meus semelhantes, com meus companheiros, eu estou me repondo no mercado de trabalho, as coisas estão acontecendo de uma maneira positiva, porque você... Primeira situação da dica, honestidade, para de manipular, para de mentir, para de enganar, para de trair, para de enganar os outros, devem se enganar, né? No final, eu sei que você foi para... Num momento gramático ali do vício, você foi para Portugal, você foi morar lá, né? Para Portugal, lá eu fui morar na rua, morava no Cainz. Mas como é que foi isso? Você foi para morar em quê? Sua filha morava lá? A minha filha mora lá, minha filha mais velha, Vitória, ela é publicitária, bem-sucedida. E eu fui para lá e eu tenho um parceiro meu, que foi sócio meu aqui no Brasil, que é um cara bem-sucedido lá também. E aí eu, meu, brigava com um, ia morar com o outro, brigava com o outro e ia morar com o outro, porque eu estava sempre certo, né? O mundo estava errado e eu estava certo, entendeu? Mas você foi para morar ou com a Vitória ou com o seu ex-sócio? Eu fui para fugir de mim mesmo, eu não aguentava mais, eu precisava beber em paz, porque aqui todo mundo me enchia o saco e eu como adicto, eu vou ser tudo bebê sozinho. Mas quem te enche o saco aqui? Pô, minha família inteira, meus amigos, os D.O.s que eu dava, todo mundo. Você não bebia quieto em casa? Você tinha que mandar o WhatsApp depois? É, eu bebia em casa, na sua casa, na casa do outro, na rua, era uma fuga. Mas você não chegou a... Tá, não estava isolado, né? As pessoas ainda estavam te vendo e te enchendo o saco. Porque a adicção é a doença do ainda, entendeu? O cara fala lá, quando eu me internei, tinha um viciado de crack, tinha um adicto de álcool, tinha um de maconha, e o meu padrinho, que é um cara que está três décadas limpo, que é um cara que eu adoro, me salvou muito, ele fala, irmão, não tem mais adicto ou menos adicto. Adicto é a doença do ainda. Você ainda não roubou o quadro da sua mãe para trocar por troca. Ainda não. Eu não cheguei lá, porque eu sempre tive o meu salarinho. Certo? Você ainda não dormiu na rua. Isso eu cheguei. Me conta disso, Bárcio. É, o fim é sempre o mesmo. Me conta de você dormir na rua. É inimaginável você que eu conheço. É, dormia no cais. Discutia filosofia com um cara que dormia na rua no cais. Você vai indo, vai indo, não vai esquecendo, toma banho. Você passou dias assim? Passei dias, semanas. Até que um dia eu tive um despertário, acordei e falei, não aguento mais. Peguei o telefone e liguei para a minha irmã. Mas você estava ali vivendo, você tinha algum dinheiro? Você tomava banho? Não? Eu estava ali. Eu dava umas aulas e caía, mas dava umas aulas e caía, entendeu? Aí parava 20 dias, aí a recaída é pior. Enfim, você entra naquela bola de neve. E aí já vim para o Brasil e já fui me internar direto. Mas daí, esse momento de iluminação, iluminação no sentido de aceitar... Pode ser espiritual, pode ser racional também, que você veja, assim eu vou morrer. Você iria para a sua... Não, isso não teria condição de ver, porque eu estava totalmente dominado pelo alto. Não, foi Deus. Deus falou assim, eu não sei o que ele quer de mim. Eu não sei o que ele quer de mim. Porque eu vou te dar um número, de cada 100 adictos, só 5 ficam limpos como nós. Sabia disso? Eu ouvi algumas variações. Esse número, eu acho... Porque tem algumas variáveis, quanto tempo você usou drogas, pode influenciar ou o tipo de droga. Limpo é limpo. Limpo é limpo. Sem nada. Mas esse limpo... Eu tenho... Na clínica que eu me internei, falavam, acho que de 10%. O Nasi falou que ele se internou numa clínica boa também, eu estou esquecendo, na Vila Serena. Ele falou que o médico falou que eram 3%, que chegou, fez uma reunião e falou, só 3% aqui vão me contar. Eu aprendi 5%, 6%. É um número horrível. O número é ruim. Mas esse limpo, eu sempre tenho dúvida, é a pessoa que nunca mais na vida vai ter nenhum lapso, nenhuma escorregadinha? Nunca mais, para mim, não existe. É só hoje. Hoje eu não bebi. Aí, à noite, eu vou orar para Deus agradecendo o bebê. Vou pedir para ele amanhã não beber de novo. Nunca mais, para quem é adicto, é morte. É só hoje. O adicto tem que viver hoje. Entendeu? O futuro a Deus pertence. Quando você tem muita fé, você não tem medo. Hoje eu sou um homem com muita fé. eu tenho muito pouco medo, ou quase nada. Então, eu transformei o triângulo da auto-obsessão. O triângulo da auto-obsessão é ressentimento do passado, raiva do presente, medo do futuro. Certo? Mas você identifica, não estou pedindo para você me contar, mas você identifica o que é o ressentimento do passado, o que é a raiva? Você consegue saber, entender esses sentimentos? Por que o meu pai morreu quando eu tinha 10 anos? Raiva. Raiva, é. E aí, raiva de... a professora, aí é adicção mesmo, o ressentimento. Eu não admito receber ordem. E a rainha me dava ordem. Ligava com a rainha. Entendeu? É o adicto, a cabeça dura. E isso causa ressentimento. Você não admite que você é doente. Aí você fica ressentido. Quem tem ressentimento não ama, tem raiva. E quem tem raiva não tem fé, tem medo. Quando eu aceitei o meu passado e a minha doença, e aceitei a minha maneira de viver, eu transformei ressentimento em aceitação, rendição. Automaticamente, eu que era um cara raivoso, em vez de raiva, eu passei a amar. Hoje eu amo as pessoas. O cara grita comigo, eu falo assim, pô, legal. Vai nessa. Entendeu? Antes de me levar pra casa. Hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. Entendeu? Porque já foi. Eu não tô mais nessa pegada de... Eu consigo ter compaixão por uma pessoa que gritou comigo hoje. Porque eu vejo que ela tá num estado de raiva. Que eu já tive. Então, ela tá sofrendo já. Pra que eu vou brigar mais com ela? Não que eu tenha atingido de confeição. Porque eu passei uns meses. Quando eu parei de tomar remédio no começo do ano, eu passei doente. Eu tava doente. Eu tava em adicção seca. Mas adicto. Rebelde. Falador. Contestador. Hoje eu tô falando assim com você de forma mais um pouco efusiva. Porque é uma sensação de companheirismo. Sinto você aqui comigo e sinto que ele vai assistir. Só aí como eu. Mas eu, no meu cotidiano, tenho uma mulher maravilhosa. Tá ali atrás da câmera. Que, por coincidência, ainda trabalha na área de saúde. E já trabalhou muito na área de dependência química. Que me ajuda muito. Então, ela é o meu teor. Ela é o meu talento. Quando você conheceu ela? Ela tá sua companheira há quanto tempo? É, nós estamos há dez meses juntos. Que bacana. é uma pergunta que eu gosto de fazer porque é uma coisa que assusta demais as pessoas. É um dos motivos que faz muita gente não tentar parar, que é o medo da vida social. Da vida social e da vida amorosa. Isso aqui é um negócio extremamente importante. Oi. Prazer em conhecê-la. Que moça bonita. É, essa senhora nós estamos juntos há dez vezes. Nós nunca tivemos nenhum momento em que eu tenha bebido ou ela tenha bebido. Vai, outro dia ela tomou um gole de caipirinha com a minha. Então, o nosso relacionamento é em estado de sanidade o tempo todo. É a primeira vez pra mim e pra ela. Certo? Então, eu acho que ela é uma boa testemunha pelo seguinte. Ela é uma pessoa muito bem sucedida na área da saúde. Certo? Ela é uma pessoa profunda conhecedora da área de dependência química. Tem um padrinho dela que ela tentou de tudo e perdeu com 47 anos pra adicção. E ela está comigo há dez meses. Ou seja, pela minha grana não é. Porque, pô, foi eliminado. É pelo seu charme. Não, é porque, de fato, ela constata que ela sabe o que é alguém em recuperação. Que ela vive isso. E a pessoa, quando ela está em recuperação, ela fica muito melhor, muito legal. Entendeu? Porque você... Eu viro mais com o Espírito de Deus. Por exemplo, eu acredito que, como eu, você tenha mudado hábitos, lugares e pessoas. completamente, sim. Eu falo, é uma outra vida. É uma outra vida. Eu parei em 2014. É uma outra vida. Eu, de verdade, acho que é uma outra vida. Eu era outra pessoa. Não na essência, mas... Não, até em essência, porque você bebe, ela... Eu sou um cara correto, tive uma família bacana, tenho... Levo a sério valores morais, mas eu, no auge da bebida, eu cometi atitudes que me envergonham, fiz um monte de bobagem. É a doença do AIM. Então, o adicto, ele ainda não fez aquele tipo de cagada, mas vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Você pisar na bola com gente que você ama. Todo adicto em recuperação vai dizer a mesma coisa, que se sente uma pessoa muito melhor. E é muito mais gostoso, porque eu hoje vejo ideias formadas sobre tudo. Então, eu era uma pessoa que julgava muito mais. Não que hoje eu não julgo, mas quando eu começo a julgar, é que se eu tomasse um biriscão de Deus que falasse assim, ô meu, a doença está te atacando, para de julgar. Opa, desculpa. Entendeu? Então, a doença da mente fechada, de julgar, da inveja, do ciúme, do ego, tudo isso é ego. Quando você julga, você aponta um dedo e tem três para você. E você geralmente exige do outro o que você gostaria de ser e não é. É o seu ego. É o ego. Então, eu costumo dizer que eu frequento a irmandade porque lá o dragão que tem dentro de mim, eu mantenho ele em chama baixa. Entendeu? Porque ele está aqui dentro de mim. É a doença. Está sempre pronto para... Quando você se admite portador da doença, você não vai deixar de ter esse instinto. Mas quando você tiver, você dá uma risada. Fala, não vai me pegar não, doença. Olha você aqui querendo me cutucar. Aí, daqui a pouco, eu começo a brigar, me desentender, falo de ano, aí para acalmar essa coisa toda eu vou para o barco. Tomo três conhaques. Certo? Era a sua bebida de escolha? Era o conhaque que você mais bebia? Bebia tudo. Eu acabei nele. Acabei nele. Acabei nele. Além de frequentar a irmandade, como é a sua rotina hoje? O que mais que te... que novos hábitos você criou que te ajudam nessa vida nova? Cara, é o seguinte, eu comecei hoje seis horas da manhã, dou aula de termos às seis da manhã. Acordo às dez para cinco. Você dá em algum lugar específico ou de tal aluno? Então, eu estou numa academia que se chama Paulistana, que é na Vila Leopoldi. Lá eu faço metade do meu dia. Depois eu dou uma aula particular, daqui a pouco, até agora, num condomínio na Zona Sul aqui, e eu abri uma quadra de beat tênis, do lado do Clube Pernetas. Eu ia te perguntar do beat tênis, eu que estava deixando para o finalzinho. Antes da quadra, você é um dos... Dá para falar que você é um dos percursores do beat tênis? Quando é que você jogou a primeira vez? Eu não gosto muito de massagear o meu ego, porque eu sou... Não, mas eu é que estou massageando. Perfeito, mas eu tenho que dizer aqui que eu admito, mas com ressalvas. Me conta, por favor. Em 1995, eu e o Fernando Meligieri, meu parceiro, fomos para Portugal jogar uma exibição mundial de beat tênis contra a Inglaterra, Portugal e Espanha. Então, aquele foi bem o começo mesmo do beat tênis. E depois... Mas era com essa raquete? Era nessa... Essa... A gente, na verdade, a gente estava delineando se a rede era muito alta, muito baixa. As regras eram essas? Para quem pega a onda, a gente foi o Greg Knoll do negócio, entendeu? A gente dropou, de repente, o Aimea com uma prancha de jacarandai, entendeu? Alguma coisa assim. Aí a rede, a quadra, a gente foi meio que um dos primeiros. e eu morei no Rio 23 anos, meio Rio, meio São Paulo. Então, eu jogava muito na praia. No Rio de Janeiro já é popular há mais tempo? Há muito tempo. Faz muito tempo que tem 23 anos já. Já faz mais de 20 anos. São Paulo demorou um pouco, mas agora pegou de vez. Pegou de vez. Pegou de vez. Onde é essa... O que você vai abrir? Porque eu nado no Paulistano. virei sócio por causa da minha mulher e comecei a frequentar para praticar natação. E chego também nado bem cedo, mas é impressionante. Eu acho que eu arrisco dizer que beach tennis é o esporte mais popular do clube hoje em dia. Tem qua, fizeram um monte de quadras, mas tem filas e todo mundo joga. É legal. É um esporte mais fácil que o tênis. Jogam quatro. as crianças brincam na areia, os pais confraternizam. Diferentemente do tênis que exige silêncio, lá tem som rodando. Então, é uma coisa mais... É mais acessível. É muito mais acessível, muito mais fácil de jogar e é mais entretenimento. Não é uma modalidade, assim. É uma modalidade, mas não é uma coisa que nem tênis tem uma filosofia toda especial, demora para jogar, exige silêncio, tem concentração. Entendeu? Onde é a quadra que você abriu? A minha quadra fica na... No começo da rua Arthur Ramos. A rua Arthur Ramos, ela sai da faria... Sim. Certo? Paralela à cidade de Jardim, não é? Isso, isso. Você entrou na Arthur Ramos, à primeira direita, é uma ruazinha sem saída, chama Frei Galvão. Que lugar gostoso. É, uma quadrinha só, estamos começando. Fez uma churrasqueira, eu ouvi que o pessoal adora fazer o programa, alugar a quadra, a churrasqueira. Qual que é o nome do lugar? Você passa um tempão, enfim, numa areia, com sol, né? É lógico, lá vai ter um monte de gente que vai tomar aquela água que o passarinho não bebe. Eu não bebo, mas eu, pô, toma aí, fica à vontade. Claro, claro. Você frequenta festas hoje em dia? Você iria a uma festa? Você iria encontrar amigos no bar? Eu vou, mas eu não tenho vontade, entendeu? Minha vida mudou demais. Eu e a minha mulher, a gente tem programa de manhã, ela trabalha aqui em outro, viaja demais. Uma semana em Belém, outra semana em Macaé, outra semana no Cianóide. Ela é consultora e auditora da área da saúde. Quando ela chega sexta-feira, a gente vai na feira, domingo, cedo, entendeu? Vai andar, vai no museu, entendeu? Então, eu não tenho mais aquela vontade de ir no... Primeiro que eu tenho que praticar o evite. Evitar ir, porque eu sou doente. Sim. Certo? Não vou ficar... Nem pôr o vampiro para tomar conta do bando de sangue, entendeu? Melhor não. Melhor não. Então, eu evito, mas além disso, não é que é um negócio que eu tenho que fazer força. Por exemplo, graças a Deus, eu não tenho que fazer força para não beber. Eu não tenho que fazer força para não ir a uma festa. Porque eu encontrei uma outra maneira de viver que eu, sinceramente, hoje, em santo consciência, acho muito mais legal do que a antiga. É isso. Eu curto mais ser careta. É a minha maior loucura. De todas, está há dois anos careta. É muito legal. A gente vive de verdade. Porque a droga é uma fuga também. A gente foge da realidade. Não é que você está apreciando. Quer dizer, isso pode até durante um período você apreciar a bebida. Chega um momento, a bebida ou qualquer droga, chega um momento que você quer ficar doido. E daí, seus sentidos estão completamente comprometidos, você não está vivendo e nem sentindo. Eu também descobri como você. Descobri o enorme prazer em acordar cedo, em praticar esporte, em fazer coisas que eram inimagináveis na época da ativa. E sou muito mais feliz. Pode. Outra coisa. A gente, a dicção ativa, você começa a pensar o que você vai fazer com o dinheiro quando ganhar na cena sem jogar na cena. A cabeça está sempre tudo grande, enorme, lá na frente. É uma perda geral. Porque eu acho importante eu dar esse relato, que é o seguinte. A substância psicoativa, certo? Ela tem um poder que é o seguinte. O pensamento humano é formado do resgate dos parâmetros da memória. Vou repetir. O pensamento humano é formado do resgate dos parâmetros da memória. Então, tudo que você vive, desde o vento da sua mãe, vai para a sua memória. E tudo que você formata de pensamento, você vai lá, resgata, mas é o parâmetro. Porque só Deus consegue resgatar como foi posto. Então, ele vem distorcido. Quando você transporta isso para o campo do pensamento propriamente dito, a sequência é pensamento, sentimento e ação. Deu para entender? Sim. Pensamento, resgata na memória, pensamento, sentimento e ação. A substância psicoativa, em excesso, ela destrói o sentimento. Então, eu penso e agio. Eu não sinto mais. Eu não sento na sua cadeia. Eu não amo mais as pessoas. Eu estou o tempo todo com o meu primeiro pensamento doentio de ir atrás da substância. Então, eu estou manipulando o tempo todo para ver como é que eu chego no barco. Sem sentir. Por isso que você dá o BO à noite. Se você sentisse entre o pensamento e a ação, você fala, pô, eu não vou fazer uma alta aqui brigar com o cara porque tem meus amigos aqui e ele que me trouxe na festa. Certo? Então, a substância psicoativa, irmão, para quem acha que é recreacional, ela destrói o sentimento entre o pensamento e a ação. Você vira um homem animal, não um homem intelectual. Esse é o problema da droga. E ela te afasta, certo? Da espiritualidade, consequentemente, de Deus. Então, se você for analisar os maiores psiquiatras do mundo, inclusive o Cury, como é que ele chama? Augusto Cury. Augusto Cury. Era demais. Ele era ateu. Depois de estudar a vida de Cristo, estou fazendo aqui propaganda de ninguém, eu adoro Cristo, mas cada um com o seu. Ele deu o braço a torcer e deixou de ser ateu. Ele entendeu que a ciência, aonde ele opera, opera em pequenos ou maiores espaços de tempo entre o começo e o infinito. Isso é ciência. Certo? Nós, adictos em recuperação, operamos antes do começo e depois do infinito. É na zona do Espírito Santo. Entendeu? A nós foi dada essa segunda magnífica chance de viver de uma forma muito mais amorosa, que perdoa, que tem compaixão, que olha para dentro de si mesmo, que julga menos, que controla e combate essa doença que a gente teve, que por ser incurável, os psiquiatras tiveram que entender que o Marcelo e o Dásio estão em tratamento, não em função de remédio da ciência. Nós estamos, é, de braços dados com o espírito sangue. Nós estamos antes do começo e depois do fim. Se fosse a ciência, a gente começaria dizendo que a nossa doença tem cura, concorda? Sim. A ciência falhou. Eles não conseguiram chegar à cura da doença. Então, a pirulinha que você toma e fala, vou parar de cheirar, não tem. Não tem. Não, e ainda hoje, eu tenho estudado, eu tenho estudado, eu estou fazendo o segundo curso de acompanhamento terapêutico. Eu não exerço essa atividade, mas tenho estudado, eu espero que com essas nossas conversas a gente impacte pessoas e que os meus convidados, principalmente, sejam inspiração para que pessoas busquem tratamento. O que você diria, o que você acha que, como é que faz para alguém acordar antes do fundo do poço? Olha, tem uma frase fenomenal que eu aprendi com o meu padrinho, de Roberto Petri. figura. Esse cara, ele não dá palestra, ele faz stand-up para drogar. E ele é um. Ele é um? É. Eu tive um companheiro muito bacana também. Ele fala o seguinte, meu irmão, pede ajuda para depois não pedir socorro. É isso. Pede ajuda. Pede ajuda. porque se não pedir, não vai, né? Se não pedir, não vai. Para de beber. Ele tem que chegar para mim e falar assim, ó, me ajuda. Aí eu vou encaminhar ele. Agora, eu chegar e ficar na orelha dos meus amigos na festa, ó, para de beber. Para beber demais, hein? Papelão que você deu ontem. Meu padré, entendeu? Não é o meu papel. Porque o cara está com a cabeça fechada, está em negação, em minimização, ele para quando quer, ele bebe. Só que ele não está vendo porque o táxi me está girando. Então, eu sinto muito. Se você quer beber, o problema é seu. Se quiser parar de beber, o problema é nosso. Esse é o meu trabalho. Alguma pessoa te procurou desde que você assumiu a sua luta? Mas pedindo ajuda? Ou compartilhando? Sim. Não, eu já internei várias pessoas. Que bacana, que bacana. se você fala na Folha de São Paulo, você vai para milhões, né? Aí você fala com o outro, você fala com um. E aí eu encaminho, converso. Mas você conversa, quer dizer, você conversou. É gente que ainda não estava decidido. Você gastou, você doou seu tempo. Que bacana. Mal sabe essa pessoa que eu que agradeço a Deus por ele ter passado no meu caminho. Porque ele me ajuda a tratar. eu faço o décimo segundo passo. Levar a palavra a um companheiro que ainda sofre nas garras de adicção é parte do meu tratamento. A compaixão é o movimento contrário do egoísmo. Certo? Que a minha doença é tudo alto. Auto-engano, auto-suficiência, auto-manipulação, auto-piedade, auto-sabotagem. É a doença do ego. Então, o tratamento da minha doença, se ela é uma doença alta do meu ego, é o pra fora, é pro outro, é pelo outro, para o outro, esquecer de mim. Pensar no outro primeiro. E deixa que... Eu acredito no seguinte, quando eu só pensava em mim, Deus falava assim, ah, senhor, porra, como você está pensando muito em você, eu vou ter que pensar lá no outro. Não é que ele me atrapalhava, mas ele não pensava, ele não me ajudava. Certo? É o livre-arbítrio. Quando eu comecei a pensar nos outros, ele falou assim, pô, que legal que você está pensando no outro, que agora eu tenho um pouco de tempo de pensar em você. Entendeu? Porque a adicção é doença do ego, do orgulho, do eu. Ih, meu, o que que sou eu? O que que sou eu? Fala pra mim. Zero. Eu comecei a entender que eu não sou tão importante quanto eu achava, não, eu não tenho importância nenhuma. então eu troquei a minha autossuficiência pela minha insignificância, porque coisas que eu valorizava demais, o cara estava me olhando, não estava, o que que ele está falando de mim. Hoje, irmão, eu não sou tão importante assim pra alguém ficar me olhando. Entendeu? Se ele está olhando pra mim, pô, ele está deixando de ler o livro. Entendeu? Eu não me considero mais o centro do universo, que é o que o adicto é. na cabeça dele, ele é o centro do universo. Mas eu acho que você é importante o suficiente pra inspirar muita gente. E que legal te ver bem assim, te ver com uma mulher bacana, que você não teria conseguido se estivesse na ativa. Você me ouviu alguma coisa? Bom, o importante o suficiente? O importante o suficiente pra inspirar gente que precisa, pra gente que está na luta. Bom demais te ver com uma mulher bacana dessa. Eu casei com uma mulher incrível também, que jamais teria casado na época da ativa. não daria a menor bola pra mim. A doutora é de taieira o dia inteiro, não é onda de camiseira. A doutora é consultora da saúde, acreditadora a ONA, isso, 9032. O cartão de visita dela é uma lista telefônica das páginas amarelas. E ainda por cima bonita. Então você está ótimo. Você está ótimo. Me diz o... Eu quero levar o Prihal pra gente jogar um beat tênis na sua quadra, mas eu quero fazer dupla com você. Lógico, a gente mata o baixinho. Deixa que compensa. A minha ruindade eu preciso fazer dupla com o bom. Pô, de repente ele leva o Rogério Senna lá que é tenista, de repente ele encurta a raquete e põe pra cima. Você é São Paulino também? Não, não, eu sou palmeirense. São Paulino é a doutora. A doutora nasceu com o deficiário. Não, ele pode levar aqui com a mulher dele. Vamos ganhar, vai, vai que o Rogério Senna é uma fera no beat tênis também. Estamos lascados. Boleirão, boleirão. me diz aqui pra encerrar, você não disse o nome da sua quadra. Chama Beat Tênis Clube Arena. Clube Arena, daí acha na internet, no Google, se quiser. Tênis Clube já tá lá no estado. Eu vou falar com o André pra gente marcar. E te agradeço demais o tempo que você, essa conversa, esse tempo inspirador. Fico muito feliz de te ver aí. Acompanhei muito você narrando o tênis. Eu não lembro de ter te visto jogar, mas acompanhei muito. Acompanhei Guga, acompanhei Federer. Pra fechar, vai agora de fechar de verdade. Quem que é o maior de todos? O Leão da Montanha? É o que eu mais gosto, mas eu acho que o Djokovic vai passar pros anais como o mais ganhador. Mais ganhador, né? Mas a gente pode dizer, continuar dizendo que o Leão da Montanha é melhor, né? Ainda mais se a gente botar personalidade e elegância no meio, né? Como beleza, assim, como classe. Agora, como eficiência, acho que o Djokovic vai comer o fígado dele, né? Vai comer o fígado. Mais uma exceção. Muito obrigado. Um grande abraço pra você. Um grande abraço pra sua mulher. Obrigado.